A termoelétrica de Rio Grande é um projeto relevante para a economia gaúcha. Por isso, o governo estadual está mobilizado para viabilizar a execução do empreendimento. Na tarde desta quinta-feira, o governador José Ivo Sartori recebeu representantes do setor para tratar do tema. E estamos aqui para fortalecer esta mobilização. Agradecendo também que vocês aceitaram esse convite. E quando a gente se sente trabalhando em conjunto, todo mundo fica melhor. E era obrigação do governo, era obrigação da Casa Civil, era obrigação especialmente da Secretaria de Minas e Energias proceder dessa forma. Então, a presença de vocês, eu tenho certeza, vai representar muito nessa caminhada. Pode ser um primeiro passo. A gente sabe que também a caminhada pode ser longa. Mas a gente não pode perder esse objetivo que deve ser comum a todos nós. A usina deveria entrar em funcionamento em 2019. Mas, após a empresa vencedora do leilão apresentar dificuldades para executar o projeto, a concessão foi revogada pela Agência Nacional de Energia Elétrica. Esse projeto é um projeto que foi vencedor de um leilão de 2014. Nesse projeto, a termoelétrica é uma âncora do projeto de trazer gás para o Estado do Rio Grande do Sul. Há muitos anos a gente tem esse plano de trazer mais gás para o Estado do Rio Grande do Sul. E com a termoelétrica, com esse leilão que foi vencido pelo Grupo Bolognese, a gente teve a possibilidade de trazer esse gás para o Estado. A New Fortress está adquirindo o projeto, esperando a autorização da ANEL para poder iniciar os trabalhos de construção do empreendimento. A expectativa é de que o projeto gere 2.400 empregos diretos, 5.000 indiretos e garanta abastecimento a 3,5 milhões de residências. O projeto envolve investimento de mais de 3 bilhões de reais. É um investimento muito importante do ponto de vista de, sob a ótica de três pontos. O ponto do recurso que vai entrar na nossa economia, o ponto da segurança energética, que é muito importante, e o ponto no futuro, a longo prazo, 2030, nós vamos precisar de gás natural e que o gás do carvão e o gás que vem da Bolívia ou do centro do país não serão suficientes para abastecer o nosso mercado e dar competitividade para a nossa indústria.